No dia 30 de maio, estaremos juntos! Vamos orar pela nossa cidade. Venha participar desse grande movimento de oração. Nós cremos em Deus e Ele está conosco. Uma carregada de oração para abençoar nossa cidade. E juntos somos mais fortes. E procurai pela paz da cidade. E orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. No dia 30 de maio, estaremos juntos. Vamos orar pela nossa cidade. Venha participar deste grande movimento de oração. Cremos em Deus e Ele está ao nosso lado. Uma carregada de oração para abençoar nossa cidade. Juntos somos mais fortes. E procurai a paz da cidade. E orai por ela ao Senhor. Nós cremos em Deus e Ele está conosco. Porque na sua paz, tereis paz. Vamos orar pela nossa cidade. No dia 30 de maio, estaremos juntos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto